Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Codar. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa playlist de Python, beleza? O que a gente vai aprender aqui hoje? Como pegar o horário atual com Python puro. Eu vou criar a pastinha aqui número 19, horário atual, vou chamar ela assim. Então vocês veem que a gente tem mais outras 18 aulas aqui na playlist, se quiser dar uma olhada depois. E também não se esquece de ter novo aqui, se inscrever no canal, tocar a sineta aqui. A gente está aí colocando conteúdo quase que diariamente para você aprender mais sobre desenvolvimento web com várias tecnologias. A gente está para colocar um curso de view também nas próximas semanas. Se você se interessar, a sineta aí vai ser fundamental para você ser avisado, tá? Também deixa um like no vídeo que ajuda o YouTube a compartilhar ele para mais pessoas, beleza? Então galera, para a gente saber o horário atual, a gente vai ter que importar um módulo. Os módulos no Python, eles são caracterizados por serem externos ou internos. Então o módulo interno que a gente vai ter aqui vai ser o DateTime. Esse DateTime não precisa instalar nada, ele vem do próprio Python. A gente vai botar aqui, Import DateTime. A gente vai ter acesso a várias funções que trabalham com hora, dia, ou data, melhor dizendo. E aí, como é que a gente pode ter acesso ao horário atual? Simplesmente a gente pode dar um print aqui, DateTime. Utilizar aqui o DateTime. E botar um Now. Então tem uma redundância aqui do nome do pacote e dessa classe que a gente vai ter que utilizar para acessar esse método. Mas a gente pode acessar dessa maneira aqui, simplesmente assim, tá? O que eu posso fazer agora? Apenas executar esse cara. Então eu vou abrir aqui o terminal na pasta. E vou dar um pyapp.pi. O que acontece? Eu vou receber aí ano, mês e dia e o horário atual também impressos aqui no meu terminal. Mas tu pode encapsular numa variável, enfim, fazer aí outras manobras para poder ter esse resultado atribuído a uma variável e manipular ele como tu precisar, tá? Outra coisa interessante também, se tu se incomoda por esse DateTime aqui redundante, duas vezes, a gente pode fazer de uma maneira diferente. A gente pode importar essa classe com FromDateTime, ImportDateTime. Aí eu consigo excluir esse primeiro aqui e utilizar diretamente esse cara aqui que eu importei desse modo, né? Então não fica tão redundante. Aí eu vou utilizar o mesmo comando de execução, tá? E terei o resultado final igual, né? Que é a data e o horário atual sendo impressos no meu terminal. Mas como eu falei antes, a gente pode estar colocando isso em uma variável, né? E utilizando isso, essa informação, da maneira que a gente bem entender ou precisar do nosso programa, tá bom? Então é um vídeo bem simples aí para a gente resolver o problema de resgatar o horário atual com o Python. Vou pedir novamente para tu se inscrever no canal, né? Que é muito importante para mim. Deixa o like no vídeo. Faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas, né? Melhor o algoritmo do vídeo e do canal, consequentemente. Isso me ajuda muito. E também não se esquece de tocar a sineta que tu vai ser avisado dos novos vídeos que a gente coloca aqui com uma frequência bem alta no canal. Beleza, galera? Então, também, né? Lembrando, né? Se tu tiver interesse, dá uma olhada na playlist. E aqui na descrição a gente tem aí os nossos cursos lá na YouTube, naquele precinho bacana. Beleza? Agora é isso. Finalizei. Fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!